Se o amor se vai, que vazio imenso, fica em nossa vida, quanta solidão. Se o amor se vai, vão-se as alegrias, sem as fantasias, sofre o coração. Quando já não está, sob a luz da lua, as pequenas ruas já não são iguais. Se o amor se vai, se o amor se vai, pobres namorados choram separados por razões manais. Se o amor se vai, lágrimas no tempo choram por momentos que não voltam mais. Se o amor se vai, tudo que se passa, já não tem mais graça, nada satisfaz. Mas se o amor está, tudo faz sentido, tudo é permitido, tudo fica em paz. Se o amor se vai, é que a gente aprende, é que a gente sente a falta que ele faz. Se o amor se vai, se o amor se vai, quanta nostalgia na canção que um dia só nos faz sonhar. Mas se o amor está, tudo é de verdade, e a felicidade chega pra ficar. Tudo que eu sonhei, seu amor me dá. Se o amor se vai, fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está. Se o amor se vai, há quem dar as flores, se não há amores para conquistar. Se o amor se vai, se o amor se vai, quanta nostalgia na canção que um dia só nos fez sonhar. Se o amor se vai, quanta nostalgia na canção que um dia só nos faz sonhar. Mas se o amor está, tudo é de verdade, e a felicidade chega pra ficar. Tudo que eu sonhei, seu amor me dá. Fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está. Fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está.